Minuto Segurança, com o Delegado Wellington. Olá, sou o Delegado Wellington da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Todos nós andamos em ruas e conduzimos veículos. Ao andar em rua, preste atenção principalmente se não tem ninguém te perseguindo. Se você vai entrar em sua casa, observe se nas redondezas não tem pessoas estranhas. Observe sempre o caminho que você faz e tente mudar. Uma das técnicas dos marginais é identificar a sua rotina, a sua forma de agir. Isso aí acaba facilitando ao criminoso. Como você faz para evitar isso? Uma forma muito tranquila e simples de resolver é você antecipando esses fatos. Você sabendo que você pode ser abordado por um criminoso, você deve antecipar esses fatos. Isso você faz como? Observando, estando alerta, estando vigilante. Nas ruas nós temos que tomar todo cuidado. Não ande com muito dinheiro na sua bolsa. Cuidado com seus pertences, joias, relógios, celulares, porque isso também é um chamariz para os criminosos. A sua segurança também é sua responsabilidade. É a Polícia Civil te orientando para que você não se torne vítima. Não esqueça de fazer o boletim de ocorrência, pois o não registro do boletim de ocorrência apenas beneficia o criminoso. Minuto Segurança, com o delegado Wellington.